Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 2003, é um filme Era Uma Vez no México, um filme tem ação, suspense e um filme policial. Esse filme é escrito e dirigido e musicado por Roberto Rodrigues. Era Uma Vez no México, um filme estreou em 2003, o filme é estreado pelo António Bandeiras, Johnny Depp e Salma Raya. Esse é o último filme, esse é o último filme da trilogia Marashi, que inclui El Marashi e A Balada do Pistoleiro. Esse filme, o filme Era Uma Vez no México, o filme custou R$ 29 milhões para ser feito e o filme Recado dos Bilheterias no Cinema R$ 98 milhões. O filme detém crítica de 66% no site Rotamatois, o site de crítica de 66% no filme Era Uma Vez no México, um filme estelado pelo António Bandeiras, Johnny Depp e Salma Raya. A sinopse do filme Era Uma Vez no México, a sinopse. O barão das drogas Barilho está planejando assassinar o presidente do México e tomar o poder. O corrupto agente da CIA, Santos, recruta o músico El Marashi para obter, para deter os planos do criminoso. Marashi está aposentado, desde a morte de sua esposa e filha e não quer mais matar, mas ele pode não ter escolha. Era Uma Vez no México, um filme estreou em 2003. Um filme estreado pelo António Bandeiras, tem Johnny Depp, tem Salma Raya no elenco. Você curtiu essa notícia, até a próxima, esse filme tem ação, suspense e um filme policial. Até a próxima e tchau. Curtiu, até a próxima.